O meu amor Por ver teu amor assim Assim como um jardim De flores novas Por teu amor O meu amor sem fim Plantou dentro de mim Um pé de trovas E cada verso É um botão de flor Anunciando o amor A primavera Que faz do tempo Uma quimera E a nossa vida Mais sincera E o nosso amor Um grande amor Teu coração Jardim dos meus jardins Me cobre de jasmins Cravos e rosas Meu coração Teu carrilhão de sonhos Te enfeita de canções Versos e prosas Cada canção É feito um beija-flor Beijando o meu amor Em nosso leito Fazendo um ninho Em nosso peito Um ninho amor De amor perfeito E desse amor E desse amor Perfeito amor Cada canção É feito um beija-flor Beijando o meu amor Em nosso leito Fazendo um ninho Em nosso peito Um ninho amor De amor perfeito E desse amor Perfeito amor